E aí pessoal, beleza? Aqui somos de hoje com uma notícia bem rápida, só para avisar a vocês que finalmente saiu PES 2019 para Android, mais um jogo de futebol e sinceramente está muito bom. Nessa atualização veio 12 novas ligas, novas lendas, agora você pode contratar jogadores por troca, atualizações ao vivo e o que mais chamou minha atenção é a implementação do novo motor de partida mais recente do PES 2019 para console. Gráfico, nem tenho o que falar, agora eles usam 1 real o Guinness 4, que sem dúvidas é o melhor. O jogo está pesando 1 giga e 30, está até que leve para um game tão bom como esse. Mas o link para baixar vai estar na descrição, lembrando também que daqui a pouco tem um vídeo top aqui no canal de Call of Duty, então lá para as 2 horas pode vir aqui para não perder, beleza? Mas é isso, se curtiu deixa o likezão, se inscreve no canal e é isso, falou-se, fui! Tamo junto!